Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Então, é só ficar uma semana sem gravar Sem postar nada, que aparece milhões de coisas Então, como vocês sabem, anularam a eleição do Vasco Vai ter outra eleição O Flamengo trocou de treinador Que pra mim, erradamente, eu sei que vocês vão me xingar Mas foi muito errado o Flamengo ter um treinador E o Brasileiro trocou de líder Era quem estava correndo por fora, sempre Todo mundo apostando no Palmeiras Olha o Palmeiras, olha o Palmeiras E o Palmeiras sumiu a liderança Mas a gente não vem falar de Palmeiras, que não é time carioca Um empalhado Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo Vamos começar com o Botafogo Que arrancou um empate Com o São Paulo, segurou um empate aqui no Newton E conseguiu, conseguiu aquele empate Estava ganhando, saul agarrou pra caramba Eu falo mal do Saulo, as vezes Mas tem que bater palma Porque o Saulo agarrou muito Muito E tá se preparando com o Clássico contra o Vasco O Botafogo, o quê? E o Flamengo O Flamengo que falei que erradamente trocou esse treinador Por quê? Tem poucos jogos que o Dorival ajeitar o time Empatou com o Bahia, mas ele não treinou o Flamengo Não teve o primeiro treino Essa semana com o Flamengo Hoje, segunda-feira Hoje, segunda-feira, teve esse treino Primeiro treino Mas, vamos ver O Dorival Júnior é tipo um... É o novo João Santana Por quê? Eu já falei que o Zé Ricardo era o novo João Santana E esse também, por quê? Quando tá perigo O Flamengo sempre chama ele Era assim como o Joel Santana O Flamengo sempre chamava o Joel Santana Quando o Flamengo tava quase caindo Quando não dava O Vasco também Quando não dava Chamava o Joel Santana Porque ele fechava a casinha O time empatava Ganhava e conseguia os pontos Mas aí o Dorival Júnior Mais uma vez do Flamengo O presidente do Flamengo pra mim Não tá ligando pro Flamengo Tá ligando mais pra ser deputado Que mais faz Faz Campanha pra ser deputado Não sei pra que Marra dinheiro Esse bandeira de melo É bandeira de melo, né? Acho que é bandeira de melo O presidente do Flamengo Se eu não for Tiver enganando Desculpa Eduardo bandeira de melo Acho que é isso Ele só tá ligando pra dinheiro Como todo mundo já sabe Que do Flamengo Virou presidente do Flamengo Agora quer ser deputado Ele vai falar que não é É mentira O cara quer ser deputado Fizendo campanha Falando que ajeitou O Flamengo Vai ajeitar o Rio Né? Né? Não vamos falar nada De campanha política Vamos falar de futebol Que Sei lá Eu continuo Eu continuaria Com o Barbeiro Até o final do ano Talvez o Flamengo Não ia pra Libertadores Nem com o Dorival Júnior A gente sabe Que vai se calificar Pra Libertadores Mas é o melhor carioca O Flamengo É o melhor time carioca Naturalmente Naturalmente não, né? É o melhor Investimento que ele fez, né? Mas nem sempre Investimento ganha o jogo Né? Vamos pensar bem Que nem sempre Mas o Flamengo De um jogo complicado Também O próximo jogo do Flamengo É bem complicado Vamos ver que ele conseguiu Muita sorte ao Dorival Júnior Muita sorte ao Flamengo Tomara que o Flamengo Vai pra Libertadores, né? Vamos falar do Fluminense Que Perdeu de 1x0 pro Grêmio Perdeu de 1x0 pro Fluminense Perdeu pro Fluminense Sacanagem O Fluminense Perdeu de 1x0 pro Grêmio Né? Aquele voo do Everton Tá voando Tá voando O Fluminense Tá assim No meio da tabela, né? Tá torcendo Pro Brasileirão acabar Né? Eu acho que Assim como o Botafogo O Fluminense Não tem chance de cair Né? Então Tá aí Na zona de Sul-Americana E neutra Né? Que não tem chance Mesmo de ir pra 2ª divisão Todo mundo No começo do ano Apostado O Fluminense E o Vasco Pra cair E Não vai cair Como o Botafogo Só se um milagre acontecer Mas isso não vai acontecer Né? Do Fluminense cair E tomara que o Fluminense Esteja pensando Em 2020, né? Que Eu acho que sim Porque Tá aí renovação Do Marco Junior Não sei Se vende Não sei se ele Se renova Ou se ele vai embora Se que o Marco Junior O Fluminense Teve chance de vender E não conseguiu Deu mole Né? Como é que tava voando Tinha chance de vender Até a pré-Europa E não quis vender Ficou segurando 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 Já era Agora ele tá Marco Junior Negou antigamente Tomara que ele Vai pro alto clube E E consiga jogar O futebol dele Que jogou no Fluminense Muito bem Mas tem muita gente Falando que ele Tem que ficar Ou ele tem que ir embora Mas Pra mim O Fluminense Já perdeu a chance De vender Né? Se ele for Ele vai de graça Vai embora de graça E o Fluminense Perder uma chance Enorga De ganhar dinheiro nele E o Fluminense De um jogo Como o Max Falou Max Lopes Falou No final do jogo Os problemas políticos Atrapalham Atrapalha? Atrapalha Mas Sei lá Engraçado Engraçado que na época Deu Minanda Tinha turbulência E ele atrapalhava Porque agora Atrapalha O que que agora Atrapalha? O Martins Seu voltou Agarrar bem Né? Isso é importante Teve defesa difícil? Duas Vamos contar Assim Duas Teve uma hora Que o Paraná Chutou 18 vezes O Vasco 14 E foi um a um O cara chutou De longe Desviou E Fogou Matou o Martins Silva E o Vasco Pressionou 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 Empatou no finalzinho Do primeiro tempo De pênalti Com o Max Lopes Depois Castel Foi expulso E virou Uma várzea Já estava Várzea Virou Mais ainda O jogo Parecia Que não ia acabar Que o juiz Dava mais um minuto Deu quatro Depois Deu mais Cinco minutos Mas Deu quatro Deu mais um Aí ficou Cinco minutos E Ficou Esse jogo Horrível Horrível Deve Horrível O Vasco Que Tá nessa palhaçada De desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Agora Só Da zona De rebaixamento Com empate Mas Poderia ganhar Agora Vai ter Só um jogo Difícil Clássico Com Botafogo Vai pegar Palmeiras São Paulo É O Internacional Então Vai ter Uma coisa Difícil Eu pensei Que Vasco Iria engrenar Com Empate Com o Santos Que jogou Muito Contra o Santos Que jogou Muito E Parecia Que o Max Estava jogando Sozinho Parecia Hoje Sabe Quando um Cara Assim Vamos dizer Assim O tiozão Tá jogando Com os sobrinhos Era assim Foi assim Hoje O Max Era o tiozão Todo mundo Era aquela Molecada A bola Vinha Assim Ele dominava Ajeitava Pros caras Perdida De brava Tocava Pros caras Perdiam O cara Tava chamando A resposta Uma arrancada Dele Que ele tocou Pro Pro O Kelvin O Kelvin Virou O Giovanni Augusto Pensei Que o Giovanni Augusto Fazendo um golaço Perdeu Aí Aí Não sei O que acontece Com o Giovanni Augusto Tiago Galharda Tá Tiago Galharda Reclamou Reclamou Queira ser titular E aí Sei gente Que eu tô falando Muito do Vasco Porque é revoltante Os times Outros times cariocas Um Vasco Como o Vasco Eu conto Um Botafogo Flamengo E Fluminense Não tá passando Tanta revolta Como que tá o Vasco Eu já falei várias vezes Vasco tem jogadores bons Tem jogadores bons Só que os caras Não querem jogar Bota aí nos outros clubes Pra ver Bota o Tiago Galharda Jogando em outro clube Pra tu ver Que o cara Não vai jogar direitinho Os laterais Não sabiam cruzar uma bola Então porra Fica difícil Ramon Castão Foi expulso De ridículo Tava um contra um Se o cara Ganhou ele na corrida Mas o cara Esse Tacante Do Paraná Nunca ganhou Castão na corrida Nunca Mas ganhou Ele fez a falta Foi expulso Era o último homem Ninguém Porra Paraná não ganhou Ninguém 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 Os caras vão lá Dar um sufoco no Vasco Mas é isso galera Se não falar muito Eu vou xingar bastante Então Vamos torcer aí Pro Os times cariocas Competir Tem vitória Que tá difícil Se você é novo no canal Se inscreve aí Comenta aqui embaixo Manda pros amigos também Fala aqui Olha só Esse moleque doido Falando sobre o Vasco Sobre o Flamengo O canal é maneiro pra caramba Manda lá pros amigos Colega Irmão Tio Tia Primo Sobrinho E Vamos lá Vamos lá Me ajuda Me ajuda Pelo amor de Deus Que eu prefiro Preciso crescer no Youtube Então Valeu galera Um beijo Um abraço E tchui